Uma menina foi atropelada por volta das nove e meia da noite desta quinta-feira. Ela foi atingida por este Ford Ka Sedan. A vítima, que atravessava a rua Guarani na faixa, pela informação de populares, se feriu e necessitou de atendimento. A rua Guarani é uma das principais ruas comerciais da cidade e de grande circulação de pedestres, mesmo à noite. A menina atropelada foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Pato Branco e, na sequência, encaminhada para a UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas.